Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Nós tivemos ontem o último jogo de ida dessa fase de quartas de final da Copa Libertadores e o Fluminense venceu o Olímpia por 2 a 0. Uma grande atuação do André, uma grande atuação do Cano Centravante, uma grande atuação do Paulo Henrique Ganso Fluminense, sobrou no jogo, venceu por 2 a 0 e poderia ter feito até mais do que 2 a 0. Fica para o Fluminense aquela sensação de que o 2 a 0 ficou barato. O Fluminense podia, mais do que encaminhar a classificação, podia ontem ter garantido a sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores. E isso é importante porque é desse confronto que sai o próximo adversário do Inter, né? O Inter aguarda a definição, aguarda não, tem jogo da volta também na terça, mas quem passar de Inter e Bolívia, que será fatalmente o Internacional, pela grande vantagem conquistada na altitude, enfrenta o vencedor de Fluminense e Olímpia. Alguém pode dizer o seguinte, mas Cristiano, a vantagem do Inter é de um gol, a do Fluminense é de dois. Como é que o Inter está mais classificado que o Fluminense? Isso se explica pela discrepância em termos de qualidade dos adversários, né? O Inter é muito melhor que o Bolívar em todos os sentidos. A grande arma do Bolívar é a altitude, o Inter na casa dos caras foi lá, fez um a zero. Primeiro jogo de Libertadores que o Bolívar termina sem fazer gol em casa nos últimos doze anos. Esse é o tamanho da marca do que o Inter conseguiu na altitude de La Paz. E também pelo fator local, né, Cristiano? Porque o Inter jogará em casa e o Fluminense vai jogar lá. Indiscutível, indiscutível. Fator local também. Foi em Assunción, por exemplo, que o Olímpia conseguiu eliminar o Flamengo, né? Flamengo venceu em casa, o Olímpia devolveu a vantagem no Paraguai, inclusive com sobras, tanto que reverteu a situação e se classificou. O Fluminense podia ontem ter garantido a classificação, se fizesse mais do que dois a zero. Esse dois a zero o encaminha, mas não o garante. O jogo da volta, o Olímpia vai fazer aquela pressão extraordinária que ele faz em Assunción e acho que vai ser um jogo legal de ser observado. Eu já aproveito para fazer alguns anúncios da nossa programação da semana que vem, vai ter jogo quase todo dia semana que vem, então, olha só. Amanhã, a Guaíba vai transmitir o Inter contra o Flamengo no Maracanã, jogo seis e meia. Domingo, às sete horas, a Guaíba transmite Grêmio Cruzeiro, às sete. Segunda não tem jogo. Terça-feira tem o jogo de volta Inter e Bolívar no Beira Rio, sete horas. Na quarta-feira, a gente vai acompanhar, a gente vai transmitir, Racing e Boca Juniors, o clássico argentino que pegou fogo no jogo de ida e agora vai ter a volta no cilindro. E na quinta, por obviedade, vamos transmitir o jogo da volta de Olímpia e Fluminense. E aí sexta que vem não tem jogo, sábado tem o Inter e domingo tem o Grêmio. Então, assim, tem jogo quase todos os dias. A partir de amanhã, até o próximo domingo, só não teremos bola rolando aqui na Guaíba, o Jurandir, na segunda e na sexta. Meu Deus. De resto, todos os dias tem bola rolando. Vamos cansar os narradores. Bastante trabalho para Zé Aldo e seus parceiros de narração, né? Vamos cansar o Zé Aldo, Orestes, o Magno, o Pfeiffer, vamos botar o pessoal pra trabalhar. Que beleza, isso aí. Vamos botar o pessoal pra trabalhar. E final de semana agora, brasileiro, como eu falei, amanhã o Flamengo contra o Inter no Maracanã, último jogo do Maracanã antes dele ser fechado pra melhorar o gramado. E o Grêmio, domingo contra o Cruzeiro, com uma dúvida, né? Se vai com dois ou três zagueiros. Ontem a reportagem trabalhava à tarde, através do Pfeiffer, com a ideia de três zagueiros pra domingo. Vamos ver. É a dúvida que tem o Renato pra mim. Três zagueiros e aquele buraco no meio de campo. Pois é. Pois é. Inclusive, já dando um spoiler, essa vai ser a enquete do Ganhando o Jogo de hoje. Aliás, já está nas redes sociais o canal do YouTube, Rádio Guaíba Oficial. Pra quem tá na live do Agora, né? Tem, por exemplo, pode entrar já na aba comunidade ali do canal e já votar na enquete. Se o Grêmio deve ir com dois ou três zagueiros pra domingo contra o Cruzeiro. Tá bueno. Tudo bem. Valeu, meu caro. Obrigado. Até às onze, né? Até às onze. Lembrando também que ontem à noite no Guaiba Esportes, o Souza, lembra do Souza, aquele esmeia do Grêmio? Sim. Deu uma entrevista dizendo que o culpado pelo Grêmio perder o brasileiro de 2008 foi Celso Rotti. Espinafrou o Celso Rotti. Qual é a novidade? É. Espinafrou o Celso Rotti. Qual é a novidade? A novidade é que ele deu nome aos bois e disse o seguinte, Celso Rotti não soube administrar a vantagem que o Grêmio teve e ele era um cara muito difícil de lidar no dia a dia. E disse mais, os líderes do Grêmio naquele ano perceberam que o Grêmio tava perdendo a vantagem que tinha pro São Paulo e pediam reuniões com Celso Rotti pra dizer que, olha, a carga de treino está muito forte, a gente chega no jogo e tá cansado, vamos dar uma acalmada pra retomar as rédeas, né? E o Celso Rotti era irredutível, não cedeu ao pedido dos jogadores e por isso o Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro, segundo o Souza meio campista. Entrevista forte ontem à noite no Guaiba Esportes. Até às onze. Muito bem. Muito bem. Zé, às onze estaremos aqui batendo bola, vamos nos agarrar nas conversas com os guris, discutindo as coisas do futebol, projetando o final de semana no Ganhando o Jogo.